Ser mulher é ser luz, ser amor, distribuir amor. Ser mulher é vontade de amar, de criar, de doar, de proteger. Ser mulher é uma dádiva única na nossa vida. A vida inteira eu tive que ser forte, acredite, a vida toda. Mas o fato de ser mãe, ser mulher, a gente tem que trabalhar, a vida não é fácil para ninguém, então assim, guerreiro o tempo todo. Uma mulher forte é aquela que corre atrás dos seus objetivos, sem medo, sempre com foco e correndo atrás dos seus sonhos. Isso é uma mulher forte para mim. Ter lutado o meu eu interior, se tornar o meu exterior hoje. É uma mulher forte, uma mulher empoderada, uma mulher decidida e principalmente resiliente. Deus é a maior força que eu tenho na minha vida. A morte do meu filho, né, que morreu num acidente, sem ser mais forte. Meu nome é Sofinha, eu tenho 17 anos e eu sou surda. E não aceitava ser surda, forte. Eu me considero uma mulher muito forte porque eu tenho a minha orientação sexual e outra coisa. Eu faço com que todos me respeitem, eu respeito a todos. Eu sou uma pessoa que eu busco mesmo, assim, fazer o melhor, doar o melhor de mim. Eu sou uma pessoa muito simpática, dinâmica, adoro o meu trabalho, adoro viver. Além de maravilhosa, eu me considero guerreira, sonhadora, talentosa, sempre correndo atrás dos objetivos. Foi o meu momento de transição, foi o meu momento de descoberta do meu eu interior. Foi o meu momento de despertar a minha essência feminina, né, de expurgar a minha essência feminina e viver em plenitude, sendo mulher hoje. Sendo a mulher que eu sempre vi, desde dentro da sala. Tive a minha casa aos 15 anos, eu já tinha a minha responsabilidade, eu já morava sozinha. Eu me considero guerreira e forte. Tem que ter fé, cuidar de si mesmo, né, e vencer na vida, né. O mais importante de tudo, na fé que eu tenho em Deus, me torna uma mulher ainda mais forte. Descente nunca. Esses são apenas alguns depoimentos de mulheres maravilhosas. Conheça mais histórias inspiradoras, assistindo ao programa Mulheres, da Onda Oeste Multiplataforma, todas as segundas-feiras, às 19h. Comigo, Simone Oliveira. Eu espero você.